O hino 383, a tonalidade é Fá maior. Unidade de tempo sem mínima pontuada. Unidade de compasso a mínima pontuada. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like. O hino 383, a tonalidade é Fá maior. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Um, dois, três. 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 Tati-ti-ta-ti-ta Tati-ti-ta-ti-ta-ta Tati-ti-ta-ti-ta Tati-ti-ta-ti-ta Tati-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta Tati-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-